Bom rapaziada, tô trazendo mais um videozinho aqui pra vocês, mais um pedido, tá? Esse aqui chama encontrar a flor de círculos circulares. Então a gente vai clicar aqui no maisinho, missão pedir pedido, tá? Vamos, a gente vai vir aqui no castelo bichão, item para conquistar o coração de alguém, encontrar a flor de círculos circulares. Você vai clicar aqui, vai interagir e tal, não sei o que, eles vão te mandar pra algum lugar, que nesse específico caso, 2F da necrópole de Nefariox. Como eu já comentei em outros vídeos, algumas missões você clica aqui em cima e ela te leva pro lugar. Outras não, tá? Às vezes ela aparece no mapa, outras vezes não. Esse é um caso que não aparece. Então esse é o spot no mapa, tá? Vocês podem ver que aqui na parte, na beiradinha da marca vermelha, então, não é aqui no vermelho, tá? É lá do posto. Enfim, onde tá aqui meu bagulhinho, tá vendo essa barriga aqui? Então, tá a minha marcaçãozinha do personagem, é só você colar lá, aqui no 2F da necrópole de Nefariox. Demorou? Vem aqui, cara, é bem tranquilo, ó. Tá vendo? É super chamativo a paradinha aqui, que você tem que... Meu Deus, a mecânica desse jogo é uma... Eu gosto muita coisa nesse jogo, menos a mecânica dele, cara. Nossa Senhora. Vem aqui, vai interagir, já vai completar e pronto, tá feito aí, ó. Mais umzinho feito, vou até abrir esse baú aqui e pronto, finalizado. Demorou? Tamo junto, espero que você tenha curtido. Não esqueçam de se inscrever no canal, like bonito, compartilhar, pop sempre. Comenta aqui embaixo, cara. Vamos trocar uma ideia, vamos resenhar. Minhas redes sociais estão tudo aqui ao redor da minha imagem, então só... Só seguir lá também pra gente trocar uma ideia, fechou? É nóis, tamo junto e eu fui. Minhas redes sociais estão tudo aqui.